o pessoal vai ensinar ea configurar bem rapidinho o dmz para você ter uma conexão ótima para jogar online que xbox one você vem nas configurações avançadas configuração de ver coloca manual ali como meu mundo é um inter braço 10.0 ponto 0.1 que é o gueto e padrão dele aqui tá pedindo o endereço de p então no dia de p dependendo do mundo geralmente morre são 162.18 ponto 0.1 ok deixa alguém padrão mas aqui no caso está pedindo o endereço de p ok o endereço de p no meu caso que a gente abraça 10.0.0.1 que é o padrão então eu coloquei 10.0.0.8 ok 10.0.0.0.8 vamos lá frente máscara de rede 2.5.5 apertando ponto lá embaixo 2.5.5 lembrando que essa conexão ela rouba tudo a conexão melhor né é tudo por xbox 2 5 5 0 0 de atrio padrão no caso do meu como falei pra você o padrão dele é 10.0.0.1. Para descobrir o padrão do seu modem, você deve digitar ipconfig no seu notebook, no seu computador. Positivo. E aí você consegue descobrir o padrão do seu roteador. Ok. Configurado. Então, vocês vão digitar no DNS esse código aqui, 156.154.70.1 e o alternativo 156.154.71.1. Primeiro, 156.154.71. Positivo. Neste é o DNS. Então vocês vão colocar todos esses códigos aqui. No meu caso, 10.0.0.8, coloquei o meu IP alternativo, que agora eu vou mostrar para vocês onde que está. Você vem no seu modem, no caso, o meu é o Intelbras, 3000. Você vem na internet, One. Habilita o DMZ. E no DMZ você coloca 10.0.0.8 ou qual for o IP que você deseja utilizar. Mas, dependendo do modem, será 192.168.0.1. E no caso do 1, você colocará 192.168.0.16, por exemplo. É o caso dos modems da D-Link. No meu caso, é o modem Infobrass. Ok. Por isso, é só configuração do Xbox. 10.0.0.8. 10.0.0.0.8. Aí você terá um IP para você jogar livre. Mas, lembrando, a conexão ficará exclusivamente para o Xbox. Aí, você retorna para verificar o status de conexão. E dará essa mensagem. Tudo certo. Conectado. Lembrando que se não der certo, é porque você não utilizou os pontos para separar nos quadradinhos. Digita o número e aperta ponto no teclado. Positivo. Um abraço. Falou.